Salve pessoal, eu sou o João Pinot, eu sou músico, DJ e produtor musical aqui do Rio de Janeiro ou melhor, de Niterói e hoje eu vou mostrar pra vocês como que funciona o meu Live Act, como que eu uso os instrumentos nele e como que eu gosto de trabalhar no meu curso de produção musical Wave Live Act Eu penso a música eletrônica não só como um gênero, e sim como uma forma de produzir música A lidar com os hardwares, eu gosto da gente pensar isso como se fosse jazz uma coisa da gente estar sempre inovando, criando e tendo espaço pra gente experimentar, improvisar Então ao trabalhar com os sequenciamentos, a trabalhar com a bateria eletrônica, com os arpejos a gente vai ficando livre pra seguir nas sequências e criando e progredindo com a nossa música Pra gente fazer um Live Act, eu acho que além da gente ter os equipamentos, conhecer, estudar eu acho que tem essa questão da gente ter coragem também Então é muito da gente conseguir botar a cara e conseguir sair de determinadas situações e com a prática mesmo que a gente vai ganhando experiência pra conseguir lidar né Porque às vezes é muita coisa, é muito rápido que tudo acontece, é um botão que você mexe que dá errado Então a gente tem que estar sempre preparado pra lidar com o elemento surpresa Eu tô com a minha bateria eletrônica, ela é uma Roland TR8 Kiki, olha os pratinhos Pratinho aberto agora Posso botar uns tons Puxa, olha Os claps O Micro Korg, que ele tem muitas sonoridades de pad, por exemplo esse aqui Eu tenho os sons do Volca que eu controlo através do Micro Korg Dentro desse Live eu tô criando os meus próprios samples e armazenando aqui nessa Loop Station Então ela é bacana porque eu posso ligar outros instrumentos dentro dela E ir lupando as ideias da guitarra, as ideias do baixo, ideias de microfone Eu não sei se não é, mas ainda não sei porque é tão 02.0 Eu vou te dar um FRONI Eugio Como é que é que é horrível? Como é que é? Como é? Como é? Como é? Como é? Legenda por Sônia Ruberti E a gente encontrar o groove, fazer aquele mantra de uma forma orgânica dentro de um live mais eletrônico, um pouco mais pesado, eu acho que fica muito legal. É um envelope filter, é um pedal muito clássico que eu uso para fazer o som de funk, o envelope funk, tipo, pô, é lindo esse som, você pode ver que ele já está até meio surradinho, né? Então olha só como é que fica a sonoridade dele. E aqui eu tenho o chorus, que eu uso na verdade para dar mais uma textura mesmo no som, porque ele dá uma entortada na coisa. Então, quanto de sinal eletrônico ou quanto de sinal orgânico que eu quero dele, né? Tem vários tipos de synth, né? Quer ver esse aqui, ó? 3 Eu posso segurar E eu posso agora manipular Esse aqui é o microbrute da Arturia, eu gosto muito de fazer noise com ele, né? Trabalhar essas texturas de noise e de movimento, às vezes alguns arpejos E como o próprio nome diz, ele é bem bruto, assim, né? Ele tem só um oscilador, então A característica dele é ele ser um synth bem mais cru, bem mais agressivo, né? Vamos dar uma olhada aqui Esse aqui tem vida própria, às vezes, ó E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL